Olá pessoal, hoje eu vou falar pra você um pouquinho aqui da importância de você fazer uma esfoliação na sua pele a esfoliação que eu vou te ensinar vai te ajudar a remover manchas e também vai te ajudar a remover rugas aqui eu tenho leite de rosas, porque falando em manchas tem que ter o leite de rosas coloquei uma tampinha apenas tenho aqui também o orégano, que tem várias propriedades antioxidantes e vão ajudar a remover todas aquelas células mortas aí na sua pele que se não retiradas vão se transformar em futuras rugas, tá bom? essa é a importância na verdade aí da esfoliação remover completamente todas aquelas peles mortas do seu rosto para que futuramente elas não se transformem em rugas coloquei mais ou menos uma colher de chá e agora é só a gente mexer até chegar numa consistência boa a gente vai mexendo aí até ficar no ponto, mas antes deixa eu te falar aqui uma coisa temos aqui o óleo de rícino, para que além dessa pele ficar sem rugas e sem manchas ela também fica firme, graças ao óleo de rícino que vai proporcionar essa firmeza coloquei aqui mais ou menos uma tampinha desse óleo, tá? temos agora a nossa receitinha caseira poderosa para esfoliar a pele na hora da esfoliação você pode utilizar as pontas dos dedos e passando em movimentos circulares pelo rosto algumas pessoas podem ter alergia ao orégano ou ao leite de rosas ou até mesmo óleo de rícino então antes de você iniciar a esfoliação faça um teste alérgico tem muita gente que ainda tem dúvidas sobre como fazer o teste alérgico bom, você vai pegar um pouquinho da receitinha que a gente preparou vai colocar no cantinho do seu pescoço e vai aguardar aproximadamente aí 10 minutos para ver se vai ter alguma reação negativa como coceiro, vermelhidão, ardência, entre outros bom, depois disso, passados 10 minutos se você não tiver nenhuma reação negativa é que você pode ir passando sobre o seu rosto com leves movimentos circulares você não precisa colocar força, gente se colocar força pode até prejudicar a sua pele faça esses movimentos circulares de forma sutil que não agrida a sua pele, gente pode passar em outras regiões do corpo que eu acredito que possa sobrar então você pode passar na região do colo, pescoço e até mesmo mãos que são áreas que também requer cuidados após fazer a massagem em todo o rosto deixa agindo por 10 minutinhos e só depois você vai lavar com água abundante e passar aquele hidratante que você já tem o hábito de usar, tá bom? bom, gente, outra coisa importante é que a esfoliação ela não pode ser feita todos os dias se você faz a esfoliação todos os dias com certeza a sua pele vai sofrer com isso então faz essa dica uma vez a cada 10, 12 dias que já é o suficiente, combinado? e é isso, você vai começar a perceber as manchas sumindo aí da sua pele entre outros benefícios em no máximo 30 dias beijo grande, compartilha nossos vídeos aí nas suas redes sociais tchau, tchau